É hora de Sandra Tese aqui no Feminíssimo, é hora da gente falar daquela roupa confortável pra ficar em casa, pra dormir e principalmente de qualidade, né Sandra? De qualidade. De qualidade, e hoje, olha, eu tô adorando essa paleta de cores aqui. Tá bonita, né? Bah, ela caprichou! E tem para os homens também, então fiquem ligadinhos porque a gente vai mostrar coisas lindas, começar por esse hobby aqui com fecho. Eu achei ele maravilhoso. Esse ano eu tinha comprado com fecho, né? Mas sabe o que eu achei? Acho prático. É, porque tu não precisa abrir até o fim. É, olha aqui, gente. Eu não gosto daquela coisa amarrada na cintura. Um comprimento excelente, né? Esse aqui, gente, dá pra usar ele até aberto. Sim. Não é? Porque ele funciona como um casaco, outro também. Eu adorei esse aqui, esse aqui parece um buclê, né? Esse daqui é aquele coco buclê, coco ralado. Não, ele tá uma delícia, uma delícia. Gostoso, né? Tá uma delícia, né? Olha, tem o pijaminha. E tem o pijaminha. E aí, temos o pijaminha no mesmo... Dá pra fazer conjunto, né, Sandra? Vamos pegar a calça. A calça, eu não sei se tem punho, não. Olhem que amor, gente. Parece um abriguinho. É um abriguinho. E tem o punho no final. Ah, não. Esse aqui eu usaria de abrigo. Esse aqui também eu achei um amor. Esse aqui já é uma proposta mais fininha. Esse daqui é essa calça. É esse com essa calça aqui, floral. Olha que amor a calça. Esse daqui é a viscolaica. Eu gosto que a Sandra cuida de todos os detalhes. Olhem que pijama mais bonitinho, gente. Não, ele tá uma gracinha, Sandra. E pra quem é acalorado, né? É perfeito, não é? Aqui, ó, nós temos uma outra opção mais fininha, com abotoamento, com uma estampa bem romântica, delicada. Mas tu sabe que ele é fininho? Sim. Mas ele é uma delícia, ó. Ó, ele é muito gostoso. Ele é bem quentinho. É, ele não é um fininho, assim. Ele nem tem um pelinho dentro que fica mais quentinho. É uma graça muito bonita esse aí, Sandra. Olha que bonito, gente. Olha que bonita essa estampa. Bem delicada. Bem delicada. Vamos aproveitar que a gente tá mostrando esse estampa. Vamos mostrar uma meia pra combinar. Olha aqui, gente. Essa menina é com a cara. Ela é bem peludinha, sem punho. Então, não aperta no tornozelo. Imagina que delícia ficar em casa. É, tem gente que tá usando com bota. Olha que exagero. Eu acho que essa daqui é melhor com bota, que é mais fininha. Mas as duas não tem punho, né, Sandra? As duas não tem punho, né? Pra quem tem problema de circulação, Então, então, pra quem tem tornozelo mais grossinho. Olha esse vermelho aqui, que graça. Esse daqui é coton. Ele tá um amor. Esse daqui é até pra gurizada. Ah, sim. Tá muito bonitinho. E tem muita gente procurando também, porque vai viajar. Claro. Então, vai pra lugares mais quentes. Fica... Ó, esse aqui é de discolática também. Ele tem um detalhe em renda, ó, gente. Olha que amor. E nesse azul o bebê eu acho um amor, né? E agora vamos pegar os dois masculinos, que são bem quentinhos. Bem quentinhos. Num azul royal. Eu acho muito bonito o azul royal pra homem. É delicado, né? Porque tira aquela seriedade do azul marinho. Aham. Não é? E ele não é muito claro também. Não, ele tá lindo. Então, a calça fica transparente. É a mesma calça pras duas... Os dois pijamas. Um aberto e um aqui fechado. Esse aqui com a golinha careca. E esse aqui com abotoamento frontal. É isso aí, gente. É só chegar ali na Sandra Tese. Na Galeria Munhos de Vento, que é uma das galerias mais tradicionais aqui de Porto Alegre. Acho que foi uma das primeiras aqui no Munhos de Vento, não é, Sandra? É a primeira galeria que tive. É. E na Galeria Munhos de Vento, mas a loja da Sandra, a Galeria Munhos de Vento, tem o endereço em independência. Mas ela fica de frente ali pra Ramiro, em frente à banca de revista, do lado da lotérica. E vocês têm que ir lá, porque tem, ó, todas as opções. E pra você que vai viajar, é só avisar a Sandra por telefone um dia antes, pra ela separar a mercadoria de verão, né, Sandra? Sim, é isso aí. Semana que vem tem mais.